Não quero interromper o teu silêncio, oh Pai Mas é só orando que eu encontro paz, o vento da aflição, quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceão, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho Buscando direção, descansa em minha alma, que acalma a tempestade, que agita o meu coração Acalma o meu coração, acalma o meu coração O vento está sobrando, mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com tua presença, acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir, oh Pai não deixe as ondas, minha fé diminuir Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que eu morrer Por não te adorar, és meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar Acalma o meu coração, acalma o meu coração Acalma o meu coração, o vento está sobrando, mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com tua presença, acalma o meu coração Acalma o meu coração, acalma o meu coração Acalma o meu coração, o vento está sobrando, mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com tua presença, acalma o meu coração Acalma o meu coração, acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Ah, ah, ah